O craque Lionel Messi, que fez os três gols da vitória de 3 a 1 da Argentina sobre o Equador, que garantiu a seleção na Copa do Mundo da Rússia, se mostrou aliviado depois do jogo. Existia o medo de ficar de fora. Teria sido uma loucura para a Argentina, para nós, para todos. E sim, obviamente que tinha o temor. Mas hoje, apesar disso, nós soubemos jogar. Messi disse ainda acreditar que a seleção argentina vai crescer muito depois da classificação. Os equatorianos abriram o placar com menos de um minuto de jogo. Mas o craque garantiu a vitória com gols aos 11 e 18 minutos do primeiro tempo e aos 17 da etapa final. Em Buenos Aires, uma multidão comemorou a vitória e a sofrida classificação perto do obelisco, que recebeu uma iluminação azul. Muitos se reuniram nos bares e restaurantes para torcer pela seleção albiceleste. A Argentina, que foi campeã mundial em 1978 e 1986, terminou as eliminatórias em terceiro lugar com 28 pontos, 13 a menos que o líder Brasil.